É o piseiro do HP Se a Luanzinho cantou papai Ai Luanzinho, alô meu pisaria, tamo junto meu irmão Hoje tem vaquejada, piseiro e paredão Tem novinha descendo, rebolando até o chão Se tem cavalo e vaqueiro, cachaça, dá na canela As negas já tão tudo doido, com volta o whisky-dré Hoje tem vaquejada, piseiro e paredão Tem novinha descendo, rebolando até o chão Se tem cavalo e vaqueiro, cachaça, dá na canela As negas já tão tudo doido, com volta o whisky-dré É pra tocar no paredão, ó meu pisadinha Vai Luanzinho, vai Luanzinho All that she wants is another baby Hoje tem vaquejada, piseiro e paredão Hoje tem vaquejada, piseiro e paredão Tem novinha descendo, rebolando até o chão Se tem cavalo e vaqueiro, cachaça, dá na canela As negas já tão tudo doido, com volta o whisky-dré Hoje tem vaquejada, piseiro e paredão Tem novinha descendo, rebolando até o chão Se tem cavalo e vaqueiro, cachaça, dá na canela As negas já tão tudo doido, com volta o whisky-dré É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ô mero pisadinha É pra tocar no paredão 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 Estourou!